Para frente chefe, sai não. Vai piorar, vai piorar chefe. Salinas, salinas daqui de Grossos, Rio Grande do Norte, tudo é sal galera, tudo, e o que não falta é sal. A água do mar vem, entra aqui, circula, e sai para lá de volta. Não, aqui fica aqui dentro, evapora, fica só que só. Olha que bonito aqui cara. Esse bando aí já é sal. Ele tem várias etapas então né. Se eu morasse aqui eu não comprasse sal nunca, eu vim bem aqui pegar uma sal todo dia, para mim comer. Porque esse sal, se ele não tiver iodo, porque no refém dele eles acrescentam iodo. Sem iodo dá um... Faz mal é? Isso faz mal. É uma doença que tem um caroço no pescoço. Não tem que ser importado mesmo. É melhor por aí. Tem que ser iodado. Moço, mas é muito sal, mano. É. Eu acho que tem um pouco, tem umas salinas grandes que é cansada. Essas são salinas artesanais. E aqui eles tiram o sal todo, tá indo, tá afimado, empado. As salinas grandes que ficam do outro lado, elas são aí cansadas. Elas ficam matas, brigadas. São montanhas e mais montanhas de sal. Ó. Muito top aqui ó. Só que é bom passar de moto aqui para enferrujar. Agora voltando de Grossos para Mossoró. Vamos ajudar o parceiro aqui agora que está que atolou aqui. É melhor dar uma ré não. O carro está lá também? Ah. Bota a corda no carro para o puxei de patrões. Mas eu acho que o carro sai. O carro achei que está mais fácil, né? Para frente, chefe. Sai não. Vai piorar, vai piorar, chefe. Sai, sai não. Sai não. Ai, muita coragem do senhor viu? Passar com esse carro aqui nesse areão. Quebrou! Quebrou! Quebrou a corda! É fraca, não aguenta não! Essa corda não aguenta não! Tem outra corda ainda no carro? A rola já está fraca! Amarelo deixa o carro tentar passar no carro coxinha para você! Fica difícil assim né? Se não fosse aquela película que está lá no para-brisa ali já tinha quebrado o vidro todo! E eu acho que o feio foi atolar mais! Quebrou! Bota em duas voltas! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri